Alô? Sabe que esses gichés em brigadas dizem nada Ter você em placa ou pijama preferindo estar na cama No dia a monotonia tomou conta de mim É o tédio, cortando os meus programas esperando o meu fim Sentado no meu quarto, meu quarto Na hora mesmo passei eu aqui, meu quarto Eu já ajudei de tudo, mas eu tenho promédio pra livrar de ser crédito Vejo um programa que não me insatisfaz Leio um jornal que é de ontem, mas pra mim tanto país Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim E se tudo piorar, eu não sei do que sou capaz Yeah, soltado no meu quarto Na hora mesmo passei eu aqui, a dor Eu já tentei de tudo, mas não tenho promédio Pra livrar de ser crédito Vocês já sabem, só quero os braços Vejo um programa Não me insatisfaz Não me insatisfaz Leio um jornal que é de ontem, mas pra mim tanto país Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim E se tudo piorar, eu não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto O tempo voa Na hora mesmo passei eu aqui, a toa Eu já ajudei de tudo Não tenho promédio Pra livrar de ser crédito Pédio Não tem o meu programa Pédio É o seu meu drama Um pico arroia o pédio Um dia eu venho de sério Me assino desse prédio Preparo 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 Preparo